Começando esse vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja inscrito. Também ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos diários aqui no canal. Também se inscreva no canal, ative as notificações, como foi dito, deixe seu comentário, o seu like para ajudar aqui com o vídeo. Me siga nas outras redes sociais, o Twitter é arroba Profileo Oficial e o Instagram é canal Profileo. Muitas pessoas pedem para eu colocar os links aqui, mas eu não posso colocar os links porque depois o YouTube acaba cortando o alcance desse vídeo. São muitas fatas, é muito complicado lidar aqui com o YouTube. Mas enfim, vamos falar do assunto de hoje que é um assunto bem interessante, o assunto desse vídeo. Tarso Genro foi sem dúvida nenhuma uma das pessoas mais importantes dentro do PT. É uma pessoa, um político histórico nos quadros do petismo. E ele concedeu uma entrevista ao UOL dizendo que o PT estava obsoleto. E de fato o Tarso Genro tem toda a razão, o PT ficou obsoleto. Lula já havia falado sobre isso, mas não usando de fato a palavra obsoleto. Talvez Tarso Genro tenha sido um pouco mais, na verdade foi bem mais explícito do que o Lula, mas os motivos da obsolescência do PT na visão do Tarso Genro são os mesmos que já foram ditos pelo Lula lá atrás. E eu vou ler aqui para vocês. O PT ficou obsoleto. A autocrítica que eu defendi não significava transformar o partido em delegacia de política. Delegacia de polícia. Quadros do PT cometeram erros ao longo desses 40 anos. E isso não é nenhuma novidade em qualquer partido de qualquer ideologia. A reestruturação que eu defendia e defendo vai bem além. Agora vai começar de fato. Nós temos um discurso e um programa ancorado na época em que o partido foi fundado. E ainda agimos como se existisse uma classe trabalhadora nas fábricas que teria potencial hegemônico na sociedade. Operamos como se o nosso trabalho fosse organizar essa classe de pessoas para lutar por uma utopia. Isso mudou radicalmente. Não adianta o PT prometer se renovar e pregar uma restauração da CLT. Os processos de trabalho foram fragmentados e hoje temos autônomos, oristas, PJs, precários, intermitentes. Trata-se, neste caso, de uma organização de um outro sistema público protetivo que envolva esses excluídos das legislações trabalhistas que irão aumentar. Então é que está a grande questão. Nesses últimos 40 anos a sociedade mudou. O mundo mudou e as formas de trabalho também mudaram. O PT está muito preso a uma forma de trabalho, de se conectar com o trabalhador, que é aquele trabalhador que ficou muito conhecido como pião de fábrica. Que é aquele trabalhador que trabalha na linha de montagem. Hoje, muito desse trabalho foi substituído pela máquina. O próprio Lula disse na entrevista dele ao UOL, falando que antigamente em São Bernardo do Campo, a fábrica da Volkswagen, tinha mais de 40 mil funcionários. Hoje tem 9 mil. Esses funcionários foram completamente despertos em outros campos do mercado de trabalho e o PT não consegue conversar com esse trabalhador. Porque o PT ainda está, como o próprio Tarso falou, muito preso à linha de montagem. Muito preso ao trabalhador, que é um trabalhador que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e a tendência é que praticamente não exista no futuro. Acho que o partido não acompanhou essas mudanças. E a essa nova organização do trabalho soma-se a tensão social resultante de questões de gênero, cultura, preconceito racial e condição sexual. Precisamos absorver as suas demandas e oferecer propostas concretas. Vou exemplificar usando a declaração de um amigo dirigente do Partido Socialista chileno, sobre como eles foram atropelados pelas manifestações que assolaram aquele país. Abre aspas, foram uns pegos de surpresa. Não sabemos o que ocorreu, estamos fora, queremos ficar dentro. E aqui pode ser a grande chave da entrevista do Armino Fraga para a BBC. É muito importante o PT, os partidos de esquerda, conseguirem construir um discurso, conseguirem construir uma forma de entendimento, uma explicação, que mostre para a população brasileira que combater as diferenças, que melhorar as condições das minorias, dos negros, das mulheres, dos gays, de qualquer grupo, é importantíssimo e fundamental para o desenvolvimento econômico. Se o PT não conseguiria, as esquerdas não conseguirem fazer isso, elas vão continuar perdendo para a direita. Porque a direita, nesse mundo onde nós somos empresários de nós mesmos, o discurso da direita é muito mais aderente. Porque nesse discurso onde todos nós somos empresários, mesmo sendo funcionários, as leis trabalhistas, o discurso do trabalhador não me interessa. O que me interessa é o discurso do empresário. Porque mesmo eu, sendo um trabalhador, no fundo eu acabo sendo um empresário de mim mesmo. E o PT precisa entender essa nova dinâmica. Isso é o que está acontecendo conosco também. Mas não só o PT que está fora. São mudanças que atingiram o mundo todo e levam toda a esquerda a dificuldades. Estamos falando em vão, com formas discursivas que amplos setores da sociedade não prestam mais atenção. Aqui no Brasil também existe a possibilidade de movimentos de rebeldia política e econômica. Eles não têm direção. Uma organização... Aqui, ó. Eles não têm organização. Não têm direção. Um organizador... Um organizador. E podem ser aproveitados pelo fascismo como equipe ideológica em rede do Bolsonaro. E está aproveitando até agora. Temos que aprender urgentemente como falar com esse mundo novo do trabalho. Nestes tempos de relações sociais em rede. A luta é pela hegemonia. E a luta da hegemonia se faz através de valores. E aí está muito complicado. É uma situação muito difícil. E é por conta disso que na visão do Tarso Genesat... Do Tarso Genesat, não. Do Tarso Genesat, não. Do Tarso Genesat, perdão. O PT ficou obsoleto. O PT ficou velho. O Lula também tinha essa percepção. Outras pessoas da esquerda também têm essa percepção. Já estamos falando isso aqui no canal. Estamos tentando refletir sobre como se conectar com esse novo trabalhador. Com essa nova classe social. Com essa nova classe de trabalho que acabou surgindo. Mas o Tarso Genesat foi bastante explícito ao dizer que o PT está velho. E o que você acha? Você acha que o PT ficou velho? O que o PT precisa fazer para se renovar? E isso é muito importante. Porque nós estamos aqui discutindo, refletindo sobre como se conectar com essa nova classe trabalhadora. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Ative as notificações. Me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial. E também no Instagram, canal Profileo. E também no Instagram, canal Profileo Oficial.